Oi gente, bem-vindos a mais um VEDA! E no vídeo de hoje eu vim falar para vocês o que eu considero essencial no pós-parto. Bem, meu bebezinho, meu último filho, tem 7 meses, eu passei por um pós-parto e tem 7 meses. E posso dizer que como mãe de 4 ao longo do tempo eu fui aprendendo o que era realmente necessário no pós-parto e aquilo que eu poderia ter deixado passar ou ter deixado de gastar dinheiro com isso. Então no vídeo de hoje eu vim aqui para dividir um pouco da minha experiência com pós-parto e dar dicas para vocês também, se você está aí gravidinha, arrumando mala, resolvendo como é que vai ser a sua vida depois que o seu bebê nascer, pega papel e caneta, anota essas dicas que eu acho que vai te ajudar bastante. O primeiro item que eu acho que é essencial no pós-parto, independente de você ter um parto normal ou uma cesariana, são aquelas calcinhas absorventes. Eu juro por Deus que eu nunca tinha usado, a primeira vez que eu usei aquela calcinha absorvente foi no pós-parto do Caio e eu fiquei impressionada com o quanto ela é prática, confortável, higiênica. É demais, assim, eu adorei. Eu comprei aquelas da plenitude, sabe? Que parece uma fralda, mas é uma calcinha mesmo. E na verdade ela é vendida para incontinência urinária, né? As pessoas usam para incontinência urinária, mas para o pós-parto ela dá super certo. Eu já tive experiência de usar absorvente pós-parto e para mim não funcionou. Ele é muito grande, mas ele não fica muito bem preso na roupa, eu não gostei muito. E já usei absorvente noturno também, que eu tive vários episódios de vazamento. Então não foi muito legal, assim. Eu acho que a calcinha foi o que mais assim me deu conforto e eu me senti super segura de usar. E a dispensa que você use uma calcinha por cima, né? Outra peça de roupa, você pode usar direto o vestido, a calça, os shorts que você for usar. E ela é muito confortável. Facinho de você depois descartar e jogar fora. Eu amei. Segura pra caramba. Não vaza, não dói, não marca. Eu tenho amigas que tiveram cesariana e também relatam que o elástico dela, né? Que é grandão, assim. Vem até o umbigo. Não fica roçando, assim, e incomodando na cicatriz, né? Da cesárea. Então é bem tranquilo. Eu gostei muito, muito, muito. Achei que super segurou o fluxo e gostei muito. Me conta aqui embaixo se você já usou ou se você tem alguma experiência com essas calcinhas. Mas na minha humilde opinião, vai muito a pena comprar. Então se você tá fazendo mal na maternidade, tá se preparando pro pós-parto, passa na farmácia, no supermercado, ou no lugar mais próximo aí e compre aquelas calcinhas absorventes lá de pré-continência urinária pra você usar no pós-parto, porque você não vai se arrepender. Segundo item que é indispensável, tanto pra amamentação quanto pro pós-parto no geral, pro seu conforto, são sutiãs ou tops de academia, esses mais confortáveis, firmes. Quando o bebê nasce, a gente tem, logo, né, uns dias depois, o leite maduro desce, né? A pojadura acontece. E aí a gente fica com o peito imenso, gigantesco, dolorido, super cheio. E é muito desconfortável ficar sem sutiã, ficar sem um top ou alguma coisa que dê uma sustentação e um conforto no geral. Tente investir em sutiãs de amamentação ou em tops, assim, bem firmes, que tenham uma alça mais larga pra não ficar te machucando aqui, que não tenha um bojo, nenhum tipo de estrutura metálica, sabe? Que vai te machucar. Mas aposte num sutiã, num top bem firme e confortável, porque vai fazer muita diferença. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, aos trancos e barrancos, mas assim, uso até hoje, amamento até hoje. E eu uso os tops até hoje, pra mim eles são, assim, maravilhosos pra sustentar a mama, é muito bom. E fácil de amamentar também, né? Então coloca aí na lista, top ou sutiã pra amamentar. Terceiro item, e esse é pra quem faz parto normal, que no meu caso, pra mim, fez muita diferença. Quando o Bento nasceu, eu fiquei com um inchaço muito grande lá embaixo, assim, muito grande. E aí, eu lembro que a minha doula, na época, me deu uma receita pra fazer um absorvente geladinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A receita pra fazer esse absorvente. Mas basicamente, você pega um absorvente desses grandões, tipo, noturno, você pode pôr por dentro da calcinha pós-parto, essa que eu falei no começo. E aí, você coloca, eu sei que vai camomila, vai mais algumas ervas, chá de algumas ervas, eu vou deixar pra vocês. A camomila é uma delas que ajuda muito a desinchar, ela tem propriedade anti-inflamatória, muito bom. E aí, você põe no freezer, né? Vai dar uma congelada nesse absorvente. Depois você só abre, põe na calcinha. Cara, pro períneo, é tudo de bom que existe na face da terra. Eu até cheguei a usar, nos dois pós-partos, um spray que se chama Andouba. Ele ajuda também, bastante, principalmente se você teve laceração. Eu tive no meu segundo parto normal, mas ele ajudou bastante, assim, na cicatrização, naquele ardidinho, né? Que às vezes você vai fazer xixi, arde um pouco no pós-parto. Ajudou muito, mas os absorventes, sem dúvida nenhuma, foram, assim, a salvação. Na minha segunda, meu segundo parto normal, minha doula trouxe pra mim uma caixa cheia de absorvente geladinho. Eu nem cheguei a usar todos, porque eu me recuperei super rápido. Mas tava verão e, nossa, deu uma aliviada nos pontos lá embaixo no perímetro que foi, assim, milagroso. Então, anota aí absorvente geladinho pro pós-parto. Mais um item muito indispensável. Ter comida pronta, já meio que cozida, temperada, congelada. E eu não tô falando de comida, assim, congelada no sentido industrializado, sabe? Você comprar aquelas lasanhas prontas, não é disso. Mas, assim, tira uns dias pra cozinhar e deixar essas comidas meio que pré-prontas no freezer, assim, sabe? Estrogonofe, carnes, já meio que separa as carnes, tempera, já deixa tudo meio preparado. Só pra você descongelar ou a pessoa que vai fazer descongelar e já colocar, de repente, na airfryer ou no forno ou na panela mesmo. Mas cozinha bastante feijão, deixa bastante feijão pronto, coisas assim, sabe? Pra facilitar o seu pós-parto, porque evita que você gaste muito com iFood e comidas, assim, que você vai comprar pronta. Evita que você se alimente mal, porque no pós-parto a gente tá super cansada, às vezes rola, assim, de você ficar comprando uns fast foods e tal, não é muito legal. Durante nesse momento que você precisa se recuperar e se alimentar bem, deixa comida pré-pronta no freezer, na geladeira, já deixa algumas coisas, porque essas marmitinhas ajudam demais. Eu tive essa experiência de ter comida pronta, agora que o Caio nasceu, uma amiga minha. Um beijo na Yara, ela cozinhou pra gente bastante, levou marmitinha e me ajudou demais, demais. E fez toda a diferença na correria do pós-parto. O Rafa praticamente não teve licença, então ele já voltou a trabalhar. O Caio tinha, acho que, quatro dias de nascido. Eu fiquei com as quatro crianças, precisando me virar com comida, e as marmitas me salvaram. Então fica aí a dica das marmitinhas no pós-parto, porque faz toda a diferença. Mais uma dica, e dessa vez eu vou puxar sardinha pro meu lado. Vocês sabem que eu sou consultora em amamentação, então não poderia deixar de falar. Tenha o telefone de uma profissional do aleitamento pra te ajudar no pós-parto. Assim, se eu puder indicar, a gente queria que você fizesse uma consulta de pré-natal com a consultora em amamentação, pra discutir aspectos importantes da amamentação, você saber o que esperar desse momento. É muito importante você ter esse bate-papo antes, porque às vezes a gente se preocupa com o enxoval, com o parto em si e tal, mas a gente não pensa na amamentação. E a amamentação não é um processo que o bebê nasceu, ela já vai funcionar. Quase sempre dá errado, assim, né? Tem alguma coisa pra ajustar e pra resolver. Tenha esse telefone, porque vai fazer toda a diferença nesse momento de dificuldade, quando a insegurança bater, quando a dor chegar, se alguma coisa de errado acontecer, ter o telefone de uma consultora que você pode confiar, e de repente você conheceu durante a gestação, vai te ajudar bastante. Então, é uma dica de ouro pra qualquer pós-parto. Combinado? Telefone de uma consultora em amamentação. Mais uma coisa que eu acho essencial, e poderia entrar também como essencial no enxoval, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando só sobre os essenciais do enxoval, deixa aqui embaixo pra mim. Mas eu acho que o sling é algo que vai ser muito favorável pra você no pós-parto. Principalmente se você tiver mais de um filho, e aí você precisa, né, na rotina corrida, fazer as coisas e dar colo pro bebê, porque dificilmente o bebê fica sozinho, né, nessa fase. Ele precisa, ele demanda mais. Então, acho que vai te ajudar bastante ter um sling pra poder ficar com você e estar sempre ali no colo, e você poder dar atenção pro mais velho, pros mais velhos. Então, abusa do sling. Eu vou deixar aqui embaixo o contato de uma amiga minha, que é doula, é consultora de amamentação, e ela é consultora de baby wearing. Ela dá consultorias de como usar o sling, qual o melhor sling pra você, que se encaixa melhor na sua rotina, e ela vende também. E ela é maravilhosa, a Nath. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, arroba maternando com apoio, pra ela poder te ajudar de alguma forma aí se você tem alguma dúvida em relação a sling. E por falar em sling, deixa aqui pra mim nos comentários se você quer que eu faça um novo vídeo atualizado de como amarrar sling. Tem um aqui, mas acho que eu poderia fazer um que ficasse um pouco melhor e mais didático. Me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Me conta aqui também se você acha que eu esqueci algum item, né, deixa aqui pra gente poder ajudar outras mães também que estiverem se preparando aí pro pós-parto. Me conta como foi o seu pós-parto, o que que você usou, o que que você não usou. Deixa sugestões pros próximos vídeos do VEDA que não for vlog, e a gente se vê quando. Amanhã, porque é agosto, tá rolando vídeo todos os dias, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa um comentário, porque isso é muito importante pra engajar o canal e ajudar a crescer e fazer com que outras pessoas cheguem aqui até a gente, tá bom? Um beijo, até amanhã! E aí A CIDADE NO BRASIL